Foram sete dias internada na UTI do Hospital de Urgências de Goiás, lutando pela vida. Mas Alana Mata Ferreira, de 40 anos de idade, infelizmente não resistiu. Ela foi covardemente esfaqueada no primeiro dia do ano. Enivaldo da Silva Costa, ex-companheiro da vítima, é o principal suspeito do crime. No velório, os sentimentos de dor e saudade se misturavam ao de revolta. Todo mundo está revoltado, todo mundo, ninguém não esperava isso. O cara é um monstro, ele não é um ser humano, ele é um monstro, porque ele não tirou apenas a vida da minha mãe. Ele tirou a vida de todo mundo, tirou a vida da família inteira, matou o sonho de todo mundo. Nossa, não tem nem palavra, sabe? O que está acontecendo com nossa família, quando nós chegamos no hospital para ver como é que... visitar a nossa irmã, o filho e o irmão do lado, que é eu, chega lá, o médico com a psicóloga do lado, fala que nossa minha irmã faleceu. Nós dois recebemos essa notícia, que até hoje estou em choque. Emocionado, o Cauã conta como foi a última conversa com a mãe, no leito da UTI. Alana recobrou a consciência após uma cirurgia e pediu perdão. Meu filho, eu lutei. Eu lutei, lutei mesmo por vocês, por meus filhos, eu lutei por você, pelas minhas filhas e por você. Ela falou que estava arrependido. Eu fiquei na esperança dela se recuperar. A família nunca aprovou o relacionamento de Alana com Enivaldo. O Endel alertou a irmã em várias oportunidades. Eu parei de ir na casa dela, porque ela gostava demais dele. E eu entrava no meio de um relacionamento, eu vi que eu estava atrapalhando minha relação com minha irmã. E eu decidi, eu falei assim, ó, sempre você vai ser minha irmã, sempre eu estarei do seu lado, para que dê o que me vier. Mas larga esse cara, esse cara não tem futuro. Mas eu não sei o que é que esse cara fez. Ela gostava demais do cara, gostava mesmo. Doente tipo o cara, doente. Esse cara sugava ela. Alana e Enivaldo moraram juntos por seis anos. Há quatro meses, estavam separados. Segundo familiares, a mulher decidiu colocar um fim ao relacionamento, porque não suportava mais a rotina de agressões físicas e verbais a que era submetida. No dia 1º de janeiro, Alana, que estava passando o Réveillon na casa de um parente, foi até a casa dela, no Jardim Vitória 2, após receber um telefonema de Enivaldo. O ex ameaçava destruir o imóvel. Chegando ao local, Alana foi covardemente atacada com uma faca. Teve perfurações no fígado, nas costas, nos braços e no pescoço. O suspeito fugiu após o crime e ainda não foi localizado pela polícia. O homem teria cometido o crime porque não aceitava que a ex estivesse em um novo relacionamento, apesar dele também já estar namorando outra pessoa. Ele veio para matar ela, deu aquele monte de facada, ele já foi direto para o destino que ele estava programado na cabeça dele. Ele fez tudo, ele planejou tudo, ele foi calculista. Ele montou na moto dele, pegou os trens dele e vazou. A família tem certeza da justiça de Deus, mas cobra que a justiça também se cumpra na terra. A polícia militar, a polícia rodoviária, a polícia civil, quem puder nos ajudar, os nossos amigos também, quem tem rede social, acha esse cara, gente, hoje vai passar na Record, eu tenho certeza que vai divulgar a foto dele de novo, olha bem para a cara desse cara, vai na rede social, o nome dele vai sair lá, vocês pesquisam que ele está lá. Todo mundo está revoltado, todo mundo, ninguém não esperava isso. O cara é um monstro, ele não é um ser humano, ele é um monstro, porque ele não tirou apenas a vida da minha mãe, ele tirou a vida de todo mundo. Tirou a vida da família inteira, matou o sonho de todo mundo.